Foi encontrado o corpo de Ronilson Alves de Brito, irmão de Ronei Alves de Brito, prefeito eleito da cidade de Coroací, no Vale do Rio Doce. A vítima se afogou em uma cachoeira na tarde deste domingo. Segundo as informações, Ronilson se afogou na cachoeira Ponte de Pedra, que fica no Corrego do Sampaio, que é na zona rural de Coroací. O filho e um amigo da Vito estavam juntamente no momento do afogamento. Ronilson era casado e havia chegado dos Estados Unidos em setembro deste ano. Gente, veja bem, veja bem, chegou em setembro, passa outubro, novembro, início de dezembro, uma tragédia dessa. Ah, pelo amor de Deus, parece que a pessoa vem para morrer, né? Ah, que tragédia aí para os familiares, né? E para o prefeito eleito, né, que sendo diplomado, depois vai tomar posse aí no primeiro de janeiro, como é de costume em todo o Brasil, né? Nossos sentimentos a ele, né? Já encara a missão de conduzir a cidade de Coroací já de luto, né? De luto.